Grave aí o que tá acontecendo antes aí do ato terrorista convocado pelo Bolsonaro. Um terrorista também tentou invadir o Palácio do Alvorada, onde estava o Lula. Um terrorista com um carro, um Ford Focus preto, já já vou mostrar a foto do carro e tudo mais, ele acelerou perto do Palácio do Jaburu, que é onde fica o vício, o Alckmin, e aí quando chegou no Palácio do Alvorada ele acelerou mais ainda e tentou entrar no Palácio do Alvorada. Ele chegou a passar por uma barreira de segurança, os seguranças de lá passaram a atirar no carro dele. Olha, eu vi a foto do carro, eu não sei a mira desses seguranças aí do Lula, viu? Meu Deus do céu, precisa aí talvez de óculos, uma coisa assim, porque se atiraram no carro, não acertaram um tiro. Tá, e aí tem uma barreira que fica no asfalto que é pra furar os pneus. Essa barreira conseguiu furar os pneus da frente do carro, o motorista deu ré e conseguiu se evadir do local. Agora tem uma coisa, tudo isso aconteceu, não tem um vídeo. O Gabinete de Segurança Institucional, que só tem milico, não conseguiu um vídeo. Aí tem a melhor parte. Demoraram horas pra prender o terrorista. Horas! Você tem ali alguém tentando invadir o Palácio do Presidente e demora horas pra prender. Enquanto ele tava solto, foram mais ou menos cinco horas em que você não sabia nem a placa do carro, porque nem isso foi divulgado. Esse é o nível aí da segurança que tá o Lula, viu? Olha, é bom o Lula, a Janja, vai. O Lula tem mais o que fazer, ele acaba delegando algumas coisas à Janja. A Janja mora com o Lula, também é a segurança dela, né? É bom ver isso aí, viu? Tanto ele quanto ela. É, porque a coisa tá feia, viu? Tivemos aí uma, no 8 de janeiro do ano passado, uma tentativa de golpe de Estado em que os terroristas conseguirem entrar no Palácio do Planalto. E agora temos aí outro terrorista que consegue entrar no Palácio do Alvorado. E aí quem faz a segurança, que é o GSI, não faz segurança coisa nenhuma. E aí muda o militar de lá, é igual trocar seis por meia dúzia. Sai um bolsominion, entra outro. E o pior, pra demitir alguém lá no GSI, é Nossa Senhora. Porque a coisa mais delicada do universo é o ego de um militar. Então pra demitir um milico lá do GSI, tem que, dois meses antes, dar um aviso prévio, falar, olha, olha militar, olha, faz assim, cafunece, vai ser demitido, vai ser transferido, ó, ó. Aí o militar, não, não, não. Aí os outros militares, não, não, não. Olha, militar, por favor, aceite ser mandado embora. É assim, lá no GSI. E aí, olha o que acontece. O cara consegue entrar, passar duas barreiras de segurança e demora mais de cinco horas pra ser preso. E não aparece uma imagem do negócio. Uma imagem lá no GSI. Chegando da da margem pra bolsominion dizerem que isso tudo é fake. Ó, ó, onde chega isso aí. Esse é o GSI do Lula. O Lula teve uma chance enorme de ouro pra acabar com esse ministério que é o GSI no ano passado. E não o fez. Perdeu aí uma chance de ouro. Se não vai acabar com o ministério, muda as atribuições. Olha, agora o GSI só serve pra cuidar do jardim. Pronto, vai cuidar do jardim do Alvorada. Aí, cria uma nova guarda. Uma guarda presidencial com gente de confiança. De preferência que não sejam militares. É isso que o Lula deveria fazer. Quem concorda, comenta aí. Faz barulho nas redes sociais. Marca o Lula. Manda mensagem lá no Instagram do Lula pra assessoria da LV, dos deputados. Porque, olha, tá uma vergonha danada, tá? E o problema não é só vergonha danada. Tá uma coisa perigosa. Perigosa. O presidente da república estava no palácio e um carro sozinho tentou invadir. Foi preso o bolsominion. Aí ele falou que tava bêbado e entrou e errou a entrada de casa. Ele errou o caminho pra casa dele. Dá pra acreditar? Eu já vi muita gente dirigir bêbado. Mas agora errar o caminho de casa a ponto de tentar entrar no palácio atira no seu carro e você continua? Eu vou falar. Difícil, hein? Difícil. Aqui tá a foto do carro do meliante. Um pneu do carro completamente estourado. Vamos ser justos. Parece que acertaram um tiro aqui. Não sei se é uma mação ou se realmente acertaram um tiro. Porque não dá pra ver realmente se tá realmente muito, assim, furado ou se... Às vezes tem carro que tem uma mação, né? Então tá aqui, ó. Comenta. É tiro ou era só uma mação? Porque se for uma mação, quer dizer, elas não acertaram um dos tiros. Nenhum dos vários tiros que deram. E aí, o que fez com que ele saísse é que tem uma barreira ali no assalto que acabou com os pneus do carro. Aí o pneu do carro dele ficou assim. Então o Bolsominion teve que se evadir do local. Teve que fugir. Depois de um tempo, a polícia chegou nele. Eu tava falando aí com algumas pessoas que disseram Olha, Thiago. É realmente ruim a parte da segurança do Lula. Você sabia que quando acontece alguma coisa dessas, a guarda que fica ali no palácio, ele só tem jurisdição até as dependências do palácio? Um pouquinho mais? Depois eles são obrigados... Eles não podem perseguir o meliante. Eles são obrigados a chamar a polícia? O quê? É. Então se alguém tenta invadir o palácio do Alvorada, com o Lula lá dentro, eles invadem, não conseguiram, saiu correndo, os seguranças do palácio não podem ir atrás. Seguranças tem que... Até certo ponto eles vão. Depois eles tem que anotar a placa e chamar a polícia. E aí o meliante pode fugir um tempão. Mas olha, um negócio que você fica assim é de... é de ficar pasmo assim e bem preocupante. E se são 10 pessoas tentando invadir, o que ia acontecer? 10 carros desses. Eu não tô nem falando de 10 carros blindados, 10 caques fortemente armados. Não! Eu tô falando 10 carros normais, como esse mesmo fora de fogo. Entram. O cara entra no palácio. Vai lá dar bom dia pro Lula. Os 10, se quiserem. Esse é o nível aí da segurança presidencial, viu? Esse é o nível atual. A coisa tá feia. Enquanto isso, os bolsonaristas estão aí na preparação pros atos de hoje. Eu tentei aí, falei com várias pessoas pra ver se tem alguma mobilização de ônibus pros atos do Bolsonaro. Por quê? Porque no dia 8 de janeiro, dois dias antes, eu fiz um vídeo aqui em que eu mostrei a Priscila, Priscila que tá presa até hoje, em que ela falava que seriam aí mais de 100 ônibus que estariam indo pra Brasília. Isso no dia 6 de janeiro do ano passado. No dia 7, a gente já sabia que tinha movimentação de ônibus. A polícia já sabia. A polícia do governador do Distrito Federal do Ibanez foi avisada. O Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública, foi avisado. Tudo aquilo foi avisado. E aí, aconteceu o que aconteceu. Pois bem, eu quis saber se tá tendo aí monitoramento de ônibus. Só que não tem aí notícia de que estão aí tendo com vários comboios e caravanas de ônibus pra ver o Bolsonaro falar. Mas, alguns patriotários estão aí saindo de onde estão pra ver o Bolsonaro. E um deles, eu até fiz aí nas redes sociais, muito em breve será preso, tá aí pregando golpe de Estado e fake news. No caminho do Rio de Janeiro pra São Paulo, um patriotário resolveu gravar um vídeo Esquerda Diabólica, em que ele acusa a esquerda de tá fechando estradas. De fechar estradas, os patriotas entendem, né? Isso é especialidade deles. Os patriotários entendem, né? E ele acusa a esquerda de fechar estradas pra impedir que tenha gente na manifestação do Bolsonaro. É, essa é a lógica deles, viu? Aqui o discurso deles. Fala, pessoal. Tô estranhando o engarrafamento aqui, ó, sentindo São Paulo. Tudo parado. Já tem mais de 40 minutos aqui a gente no engarrafamento. E a gente tem a informação que a CCR, alinhada com a esquerda, começou uma obra pela Serra das Araras agora, que só vai terminar essa obra 4 horas da tarde de amanhã, pra impedir os patriotas do Rio de Janeiro chegar a São Paulo, os patriotas de outras cidades chegar a São Paulo. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, patriotas. A esquerda quer dominar toda a nossa nação e, covardemente, tá fechando as estradas. inventando obra que só vai acabar 4 horas da tarde. As obras só vão acabar amanhã, 4 horas da tarde. Olha o engarrafamento que a gente tá enfrentando. Tá tudo parado. E a estrada andando. Deu pra ver que a estrada andando... Não vamos desistir do Brasil. Nem que a gente fique aqui de hoje pra amanhã. A gente vai chegar em São Paulo e vai ser a maior manifestação da história do Brasil pra mostrar pro mundo que estamos vivendo a ditadura da toga no Brasil. Esses canalhas, 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 seus tiranos, seus tiranos, vocês não perdem por esperar. Deus não dorme. O povo brasileiro, o supremo poder, vai mostrar força amanhã na Paulista e arrancar vocês do poder democraticamente. Brasil acima de tudo. Tá aí, ó. Os terroristas fazendo aí narrativa. A CCR, pra quem não sabe, tanto o Cláudio Castro, que é bolsonarista, como o Tarcísio, eles são privatistas. Eles gostam de privatizar. Então, foram privatizadas não pelo Tarcísio, mas antes. O Tarcísio, sempre que pode, renova essas concessões. Foram privatizadas as estradas que ligam do Rio a São Paulo, pelos respectivos governadores. A CCR é uma empresa, empresa bilionária. Você pode ter certeza que ela é ligada à direita, porque quem privatiza e dá concessões bilionárias é a direita pra essas empresas. A CCR tá fazendo uma obra. Você pode ver no final do vídeo, eu até falei aí, ele tava gravando, aí quando ele mostra ali, o carro que tá na frente dele já foi embora. Quem tava trancando a estrada era ele. E aí,